E aí galerinha que não compreende nada como pode hein, solta a vinheta Bom galera, esse aqui é um vídeo curto mas bem bacana tá O intuito é mostrar que a skin nova aqui vai vir da Natalia Que tá lindíssima né, Deadly Mamba Esse vídeo é do Davi Clópez como vocês podem ver Muita gente tá pegando esse vídeo porque o cara tá mais avançado que o servidor avançado mano Até o Blue Panda tá pegando o vídeo desse cara Então é isso que acontece né, a gente não tem acesso ainda a essas novidades aí Mas o cara já tá com antecedência aí tendo essas paradas e é nóis Então vou mostrar aí, eu queria saber a opinião de vocês O que vocês acharam dessa skin né Vamos ver os efeitos agora numa pequena gameplay Cortei várias partes tá Deixa um like pra fortalecer, não esqueçam do like tá galera E aí vocês com um like, além de ajudar o canal vão receber, passar a receber mais notificações das lives e dos vídeos Beleza? Então deixa o like aí, ajuda muito, muito obrigado Vamos aí ver ó, a passivinha né, a gente já pode ver que já tá estocada ali, tá verde né Quando ela fica invisível, ainda utiliza a grama Um ciclozinho verde também, as garras verdes estão muito lindas cara Vamos ver aqui, olha o efeito da 1 Verde também é muito bonito A bomba de fumaça também esverdeada E o hit de ataque básico tá muito bonito, vamos ver a ult agora Hum, hum, vai solar o cara Olha esta última, é incrível First Blade, First Blade, David Clopped Nossa, David Clopped quase não sai E tá muito linda, eu achei muito fantástico Vai valer a pena de comprar tá A segunda coisa aqui é a skin né Do Zilong Mano, Shining Knight Tá muito linda também, nova skin Elite aí do Zilong Pra vocês na tela Pra quem não viu ainda, será esta Da daqui, tá fantástico, eu gosto muito desse estilo de skin Só não vou comprar porque eu já tenho a época dele Eu ganhei de um inscrito especial que foi a Dilma na época E... Sei lá mano Talvez até se der na telha eu compre aí Mas tá muito linda Aí a última novidade eu peguei lá no canal da Roronorô Sei lá, Roronorô A Roronorô, a Roronorô A Roronorô, a Roronorô A Roronorô, a Roronorô, esse canal Mas tá com muitos views Muitos inscritos É, mostrando aí essa novidade aí do buff Entre Leslie e Harley, né Eles ganham 10 de HP aí Eles ganham um adicional de 10 de HP Por estarem jogando juntos Não é simplesmente isso Isso é muito bacana, é muito bacana Crescer de 10 de HP Tal, tal, tal Leslie e Harley Muito legal Isso aí E é isso aí galerinha Esse foi mais um vídeo do nosso canal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, comente, se inscreva no canal Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Um abraço e tchau Hold up